Vinha de Luz, 54, Fariseus. Acautelaivos primeiramente do fermento dos fariseus. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 1. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que exposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor, na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios. Mas, como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização, provocando tumultos e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Tchau, tchau. 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 Tchau.